E para marcar o dia das crianças nós fomos até Ivoti para conhecer o programa Herbário Vivo do Instituto Ivoti. Entre vários projetos do programa está o cultivo de plantas alimentícias não convencionais e é com o dente de leão que a criançada criou uma receita de biscoito muito nutritivo. Ensinar aos agricultores e aprender com eles sempre fez parte do trabalho da extensão rural. E em Ivoti a Emater está há 15 anos trabalhando em parceria com o Instituto Ivoti na condução do Herbário Vivo, ensinando as crianças e aprendendo com elas. O programa Herbário Vivo é um programa já de quase 15 anos aqui do Instituto Ivoti e nós da Emater temos uma parceria muito grande há muitos anos com esse programa. É um programa muito inteligente, interessante e forma as crianças de uma maneira educativa e prática. As crianças elas vêm desde o berçário até as séries iniciais trabalhando em vários momentos no herbário, plantando, cultivando e também fazendo receitas. O foco do herbário vai ser sempre com plantas alimentícias não convencionais, as punks. E é um programa então que faz com que as crianças reconheçam essas plantas, seja na habitat natural delas, ou seja, em vasos. Elas vão reconhecer essas plantas e vão trabalhar com essas plantas. Depois, no futuro, com as famílias, no convívio familiar, as próprias crianças naturalmente vão fazer toda essa passagem desse conhecimento que elas têm aqui no Instituto Ivoti para a família delas. E nós, na Emater, nos inserimos junto, trabalhando junto com essa parceria, sempre tentando construir e fazendo essa sociedade um pouco mais mais humano e melhor. Nós estamos agora na sala de oficina do programa Herbário Vivo, com a professora Sueli e as crianças, o Carlos, a Caroline e o Gabriel, que depois vão fazer uma receita pra gente. Mas a professora Sueli vai conversar um pouquinho pra gente contar um pouquinho desse programa. Como é que é, professora? Pois é, esse projeto, na verdade, esse programa, era um projeto no início, começou, depois foi se constituindo num programa. E ele iniciou com o trabalho de um projeto de inclusão social chamado Cultivando as Flores na Adolescência. E esses eram crianças e adolescentes que vinham dos municípios vizinhos, também aqui de Ivoti, onde eles tinham aula de informática, robótica, cultivo de plantas, questões sociais. Então, todas, eram vários conteúdos dentro desse projeto. Eles vinham duas vezes por semana. E um desses conteúdos eram as plantas medicinais. Uma professora do terceiro ano veio me perguntar, ô, professora Sueli, é possível fazer um canteiro com plantas medicinais? Sim, disse, não tem problema nenhum. Podemos fazer. Aí nós fizemos esse canteiro, para nossa surpresa, as crianças iam todos via olhar quanto já tinha crescido que eles tinham plantado. Mas, um dia, a nossa professora foi lá no herbário, porque os adolescentes tinham plantado um monte de plantas, e eles viram que ali tinham as camomilhas florindo lindas e eles disseram, ô, profe, pode me dizer por que tem tanta mosca nessas flores? E a profe disse, vamos tentar descobrir se isso realmente eram moscas? Aí eles identificaram as abelhas apis melíferas com ferrão, estudaram elas. Mas, eles não podiam manusear. Aí entra a parceria da EMATER e da cooperativa de apicultores e da FLORI, né? Da associação... Aqui de Voti. De Voti. Que com eles, então, nós continuamos a construção desse projeto. A cada situação que a gente se confrontava, a gente construía com eles um projeto. Então, a gente viu que aquelas abelhas que eram com ferrão, não eram moscas, mas eles foram um dia de novo, mas eu falei, agora tem mosca. Não eram as moscas, eram jataí e as abelhinhas sem ferrão. Bom, era isso, era fundamental, porque aí nós agregamos, já tínhamos as plantas medicinais aromáticas, aí entrou a questão das abelhas. Um ano geou tanto, tanto, tanto que matou toda a nossa capuchinha, não tinha mais sementos. O que que nós vamos fazer? Ah, um sugeriu, vamos colocar na geladeira, outro vamos colocar em vida e conserva. Cada um, uma sugestão. Até que eles descobriram que a gente podia fazer um banco. E por isso nós temos o banco dos cimentos. E agora chegou a hora de nós aprendermos com os alunos do quinto ano uma receita criada por eles, biscoito de dente de leão. É sim, criança também tem muito o que ensinar. Nós vamos agora fazer a receita com dente de leão, que foi uma receita construída por este grupo e onde todas as outras da turma experimentaram se estava gostoso ou não, se aprovaram ou não essa receita. E nós vamos iniciando com a nossa colega aqui, que ela vai fazer o quê? Você vai fazer agora? Primeiro a gente vai untar a forma, para depois começar o preparo da receita dos biscoitos. Vamos untar bem, porque a gente está untando a forma aí. Para os biscoitos não grudarem, na hora da gente untar. E nós vamos agora colocar os ingredientes. Pode começar. Olha pela lista quantas folhas vão. A gente bota dez folhas de dente de leão. Dois salmos de salsa. Três salmos de tomilho. Dois salmos de cebolinha verde. Três folhas de orapronobis. Um dente de alho. Uma pitada de páprica. Uma pitada de pimenta preta. Um copo americano de água. E uma colher de chá de sal. E agora o que nós vamos fazer? Bater no liquidificador. E vocês podem ir no liquidificador? Não, porque a gente é criança. Porque vocês são crianças. Então a gente vai levar lá no liquidificador. Agora vamos colocar o líquido dos ingredientes todos nessa bacia. Isso vem para cá agora e eles vão colocar o restante dos ingredientes. Podem colocar. Daí a gente adiciona duas colheres de sopa de aveia em flocos. Três colheres de azeite de oliva. Esse azeite também pode ser substituído por óleo. Qualquer outro óleo. E por último, duas xícaras de farinha de trigo. Nós vamos colocar uma parte da massa, porque senão ele vai ficar muito grande para fazer. Então aqui uma parte da massa. Olha só. E agora eu vou tentar misturar. Depois vocês abrem para mim, pode ser? Vocês viram que a massa é bem verdinha, né? Linda essa massa. Vamos abrir bem a massa. Vejam que a massa é bem verdinha. Quanto mais fina a massa, mais gostoso vai ser o salgadinho depois. Então nós vamos pegar e vamos cortar agora. Mas minha gente, por que vocês escolheram o dente de leão para fazer o trabalho de vocês? Porque é uma planta acessível, tanto que ela faz muito bem para a saúde. E o que mais? E ela evita algumas doenças? Sim, ela aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade das pessoas? Então quer dizer que a pessoa vai estar mais protegida contra as doenças. E elas, vocês sabem, né? Que ela é rica em vitaminas e minerais. Que ajudam o nosso organismo para que a gente tenha uma saúde boa e possa se desenvolver bem. Então o que é importante, assim, a gente salientar, de que ela não é uma planta nativa do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Ela foi trazida pelos europeus quando eles vieram na migração para cá. E na sua roupa, eles não sabiam que eles trouxeram isso junto na dobra da sua roupa, na mudança. Mas quando eles viram que o tempo foi se desenvolvendo a planta, era uma planta que eles tinham muito na sua terra natal. E aqui, no início, eles usavam para tratar os animais. Aos pouquinhos, foi se usando na alimentação. Eu aprendi quando eu trabalhei nos assentamentos, que eles não tinham verdura para comer, né? Então eles iam lá procurar e eles achavam o dente de leão, a serralha. E é uma planta, é uma planta punk? Sim. É uma planta punk, é uma planta alimentícia não convencional, que as pessoas não sabiam que os... A grande maioria não sabia que os seres humanos podiam também usufruir dela com tantos nutrientes. Agora nós vamos assar, não é isso? Então eles vão colocar na forma... Pode ir colocando. Bem pertinho pode colocar, porque ela não cresce. Agora a gente vai botar os biscoitos para assar no forno que a gente tinha pré-aquecido. De quantos graus nós pré-aquecemos? Cento e... Oitenta graus. Vocês podem ir no forno? Não. Não, então a prof vai levar para no forno para assar. Quando dourar, ele está pronto. E vamos colocar ele aqui dentro o biscoito. Vamos tirar o excesso de farinha um pouquinho, olha só. Para que isso não fique muito forte aqui a farinha. Ele fica bem crocante e ele é bem gostoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.